Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês de pós-operatório da cirurgia de endometriose. Então vamos falar por partes. Então começar a falar dentro do hospital como é a recuperação e após o hospital como é a recuperação. Então no hospital a paciente foi lá, foi operada, tanto na cirurgia laparoscópica quanto na cirurgia robótica, nós injetamos gás carbônico dentro da cavidade abdominal. Isso pra criar uns espaços, né? Normalmente os órgãos dentro-abdominais eles ficam aqui, a parede abdominal ela fica grudada neles, muito próxima. E com isso a gente não tem espaço, a gente não consegue olhar e colocar as pinças. Na hora que a gente coloca o gás, essa parede abdominal ela vai te estender e isso é um dos motivos da dor. Imagina a paciente ficar 4, 5 horas com a barriga estendida. Ela fica com a barriga esticada, o músculo esticado. Então é uma sensação que a paciente fez um milhão de abdominais. Então essa é uma das dores que a paciente pode ter de desconforto no pós-operatório. Além do mais, o gás que a gente injeta, a gente no final da cirurgia a gente costuma esvaziar esse gás o máximo possível. Porém, esse gás residual que fica também causa um pouco de desconforto. E por isso é fundamental que a paciente, assim que ela chega no quarto, ela comece a... Obviamente não na hora que ela chegar, mas depois que ela comer, depois que ela estiver mais acordada, ela começar a andar. Na hora que ela começa a andar, ela estimula o intestino a absorver esses gases e aí absorvendo esses gases, ela vai melhorar da dor e da distensão abdominal. O que esse gás faz também? Esse gás residual, ou gás que a gente coloca, ele estimula, ele vai irritar o nervo frênico, que é o nervo que inerva o músculo diafragma. Esse músculo, ele é responsável pela movimentação da caixa torácica. Então na hora que você irrita esse nervo, o paciente tem uma dor referida no ombro. Então a paciente fica assustada, fala, tô infartando, ou tô com uma... O meu ombro ficou mal posicionado durante a cirurgia e não é nada disso. É apenas uma irritação do nervo, essa dor é referida no ombro. Assim que a paciente sai da recuperação também, o padrão da nossa equipe é manter a paciente com meias de compressão nas pernas. O que essa meia faz? Essa meia, ela tem um propósito de manter uma compressão rítmica e sequencial das pernas, evitando que a paciente tenha trombose. A gente sabe que um tempo prolongado, pernas sem movimentos, é um fator de risco para a paciente ter trombose. Mas é uma dor tranquila, tanto essa dor do ombro, dor da barriga, são dores nada incapacitantes, são dores bem controladas com analgésicos. Então não é nada de outro mundo, é uma coisa bem insuportável que a maioria das pacientes tiram de letra. Em relação à dieta, a dieta depende muito da extensão da cirurgia. Então aquelas pacientes que tem uma endometriose pura, sem comprometimento intestinal, essas pacientes já saem da recuperação anestésica com dieta. Então chegou no quarto, elas podem comer sem problema nenhum. Já as pacientes com comprometimento intestinal, nós optamos sempre por deixar para ela comer no dia seguinte, que são cirurgias maiores, são cirurgias mais complexas. Então nós preferimos, uma opção nossa é deixar essas pacientes comer no dia seguinte, logo pela manhã. Outra dúvida muito frequente é o esforço físico, quando aquela paciente pode voltar a fazer esforço. Também depende muito da extensão da cirurgia. A extensão, eu digo, o problema não é a cirurgia em si da endometriose, são os cortes que nós fazemos na parede. Então naquela paciente que tem endometriose pura, sem comprometimento intestinal, os cortes abdominais são muito pequenos e não costumam dar problema. Então o maior corte aí, onde a paciente vai sentir um pouquinho mais de desconforto, é no umbigo, que é por onde a gente coloca a câmera, que é um corte um pouquinho maior, que geralmente tem 1 centímetro, 1.2 centímetros. Então esse é o que acaba tendo um pouco de desconforto. Esse é o corte, é o corte que dá mais risco dessa paciente voltar a fazer esforço um pouco mais precoce, porque ela pode, se ela fizer um esforço antes do tempo, fazer atividade física, academia, pode dar uma hernia e essa paciente acaba precisando de uma reoperação. Naquelas pacientes em que tem comprometimento intestinal e há necessidade de fazer um cortezinho para tirar o intestino, essa paciente acaba ficando um pouco mais tempo sem exercícios físicos de alta intensidade para justamente também evitar a hernia. Então aí o problema do esforço físico, como eu já disse, não é na cirurgia da endometriose em si, e sim nos cortes em que nós utilizamos para fazer a cirurgia. Espero que tenha aproveitado. Um beijo a todos!